Já não vejo em ti, não vejo um futuro contigo O meu coração tá partido, vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu Pode nem resultar, mas é que é isso que eu quero A vida é mesmo assim, aprendi com os meus erros Só costumo cobiçar aquilo que eu não tenho Agora que foste embora, vejo o mal empenho Foste embora, mas tu levaste um bocado de mim Nossa história não é de agora, então não acaba aqui Como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim Tais-me a fazer tanta falta que hoje eu não dormi Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido, devia até ligar Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido e não ter avisado Já não faz sentido, não vejo um futuro contigo O meu coração tá partido Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu, como tu Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu Vai encontrar alguém como tu Então se eu fizer a feição e balançar Esse é o teu pão de fraga, é a minha promoção Meu corpo é a dose de caos na tua calça E tu não puderes tocar a tua calça Reações nas tuas calças Baby dá pra ver que o teu corpo não tá de acordo Tu disseste que eu dava trabalho a mais Olha quantos voluntários querem trabalhar a cor Como tu, querem ter na prática Tu investes a ficar, vem que tiver Então este é a minha after body O teu amor já coube no meu peito O teu anão já coube no meu dedo Mas a caminho do altar eu joguei Bem me quer, mal me quer Com as pétalas do buquê E entendi que Já não vejo em ti Não vejo um futuro contigo O meu coração tá por ti Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu Vai encontrar alguém como tu Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido Devia ter ligado Sinto saudade, sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido e não ter avisado Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido e não ter avisado